A ver que é o meu passeio Me toma difícil Me toma difícil Com uns palavras de amor Não vamos sempre A l'air de duas chansons Para cantar a casa Para cantar a casa A l'air de duas chansons A l'air de duas chansons Eşyalar toplanmış A l'air de duas chansons 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto